Dos 5 a 8 de outubro, vem a celebrar a agricultura do ponto de vista do progresso e da inovação na segunda-feira de Inovação Agrícola do Fundão. As principais empresas agrícolas apresentam a mais recente tecnologia, com soluções de última geração. Irá encontrar conferências de inovação agrícola, seminários, exposição de animais, provas de equitação, demonstrações de campo e apresentações técnicas, projetos de natureza, exposição de máquinas, show cookings, gastronomia, espetáculos e animação. Venha visitar-nos!